Música 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 É, tem mais uma, certo? Música Música Voltei Recife Foi a saudade que me trouxe no meu braço Eu quero melhorar e me passar da rua Tomaram com esse outaz e parir o passo Voltei Recife Foi a saudade que me trouxe no meu braço Eu quero melhorar e me passar das roupas O paruco esse outro vai se cair no passo O cabelo lê no escadelo, o latirou A chave é doce pra o mal que me sujecer Quero sentir a embriadeira do ferro E na cabeça eu vou só pra correr cada pé Valeu, né gente? Uma salva de palmas aqui pra esse artista daqui de caminheira Super cantor, grande gogó E deu essa participação aqui especial pra gente Grande prazer, viu Sérgio? Arrezado Prazer esporrante Valeu, gente! Valeu! Valeu, gente! Seguinte, ó Não tem nada pior pra um folião do que a quarta-feira de cinza Mas um compositor chamado Luiz Bandeira Que quem não conhece, tem que estudar pra conhecer Que é importantíssimo pra nossa história Fez uma letra que ajudou a gente a se vingar dessa quarta-feira ingrata Vai, Luiz Bandeira! Sai pra lá, quarta-feira! Chega em rasta! É de fazer chorar Quando o dia não recebeu o tempo acabar Ó, quarta-feira ingrata Chega tudo de pressa Só pra contrariar É de fazer chorar Quando o dia não recebeu o tempo acabar Ó, quarta-feira ingrata Chega tudo de pressa Só pra contrariar É de fazer chorar Quando o dia não recebeu o tempo acabar Quando o dia não recebeu o tempo acabar Ó, quarta-feira ingrata Chega tão depressa Só pra contrariar É de fazer chorar Quando o dia não recebeu o tempo acabar Ó, quarta-feira ingrata Chega tão depressa Só pra contrariar É de fazer chorar Que é que favora o campo E espera o ano Esquete na brincadeira Esquece tudo quando cai no freio E o melhor da festa chega Quarta-feira Vem, vem! Sai pra lá, quarta-feira! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! 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 Cai no freio, na hora da festa chega a quarta filha O que fazer é chorar, quando o dia amanhecer o freio vai acabar Oh, quarta-feira ingrata, chega tão depressa, só pra contrariar Oh, quarta-feira ingrata, chega tão depressa, só pra contrariar Oh, quarta-feira ingrata, chega tão depressa, só pra contrariar Salve, salve a semana da cultura daqui de Camileira Com a realização da Prefeitura Municipal, o prefeito Coronel Ramos Pensa numa figura, adorei conhecê-lo A primeira dama Verônica e a produção de Neco Promoções Que aonde quiser a gente vai estar, é só dizer Valeu, Neco, valeu, prefeito É só mandar as ordens, viu? Estaremos sempre por aqui, né, pedindo a biota É dinheiro que vai deixar a gente deixar de ganhar não É só chamar, valeu, gente A gente se vê por aí Juiz Valeu, coronel, valeu, Neco, valeu, dona Verônica É só mandar as ordens A gente se vê por aí, no carnaval, aqui, o Inversível Valeu! Vocês fiquem aí com o Serginho e o senhor falando Valeu, obrigado Valeu!